Bora Olhem só pessoal, R$290,00, réplica, madeira Aqui um pé de paineira Pessoal, ali o Jeep 41 A placa É Canal Farina Canal Farina Olha o cavalo Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai, pode ir, Canal Farina Vai Acelera Pessoal, aqui uma coleção imensa de facas Não pode sair briga Aqui que sair briga morre metade da população de águas de Lindóia Se sair briga nós temos que deitar em cima Que não deixar ninguém pegar, né moça Aí uma faca pra cada um, imagina que tragédia que vai ser Ô Gaúcho, você que fabrica essas facas? Positivo Operante Hã? Você que fabrica tudo? Positivo Operante É do Rio Grande mesmo? Do Rio Grande do Sul, bicholheiro de São Miguel das Missões Aleluia Patrimônio e história da humanidade Primeira fundição de verão foi em São Miguel das Missões Parabéns Qual que é a faca mais cara aí, Gaúcho, pra eu filmar? Hoje? É 150 reais Madaga Olha só a barba ali Madaga aqui ó Sabe como é que é o negócio? Olha como é que é a guerra dos pampos, olha lá Qual é que é a guerra que vocês venceu lá? Farroupilha Hein? Farroupilha Fala da Farroupilha Como é que é a poesia aí? Mas no negócio é assim ó Num taio de adaga eu me tiro pra qualquer lado E num tiro, se a bala vem por cima eu saio por baixo Se vem por baixo eu me atiro por cima E se vem pro meio eu grito pra... Ihuuu E saio de cara queimado Ai ai, é bom mesmo O que que é isso aqui? É um prego Não, mas parece que é de prástico né? Quase Agora vai Quase Agora vamos ver se fez dente Ó, o gaúcho é cuteleiro mesmo, não fez dente Bárbaridade 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 E quanto custa esse cutelo? Quatrocentos e cinquenta reais É pro rapaz aqui É... ele é do canal Farina? Faz desconto ou não? Farina Ele é meu sócio aqui do canal Vai ganhar um desconto Vou fazer 500 Aproveitar que eu tô malzinho Pra ajudar aquele lado É Não, o gaúcho Ele vem redondo assim ó Hum Redondo Tem que bater ele e abrir Você foge e abre Abre ele Mas você abre ele na mão E você abre ele na prensa Essa parte daqui ó Essa parte daqui Ó, o meu amigo aqui Ele tem uma fábrica de freio de cavalo né? Em Minas Ex-metal em Minas E ele comprou do gaúcho Tá comprando Vamos ver se dá negócio E... bom o cutelo? No bom sentido O cutelo do homem é bom Não... vamos fazer... O cutelo do homem é bom O cutelo do homem é bom O cutelo do homem é bom O cutelo do homem cortou o prego Aí você viu né? É srg Eu tenho certeza que nós vamos cortar bastante. Quanto custa esse da Michelin aqui? Quanto? Legal, hein? Que preço que é esse carrinho antigo? Esse tá 4,5. Antigo, né? Original ou antigo? Sim, sim. Essa amostra é gigante. Difícil achar outra, hein? Helicóptero chegando.